Olá, rubro-negros pelo mundo, meu nome é Cícero Andrade, eu sou o flamenguista em Portugal. E no vídeo de hoje, russos falam a verdade sobre Claudinho. Mina, livre para o Mengão? Jontex só tenta tirar Vitor Hugo do Flamengo. Mengão, fatura mais que gigantes europeus como Benfica e Ajax. Clube saudita quer cabigol. Pogba, veste o manto. Roda a vinheta. Flamengo! Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe e divida com seus amigos. Não deixe, por favor, de se inscrever no canal. Se inscreva no canal Flamenguista em Portugal. O canal Flamenguista em Portugal é um canal português que fala sobre o Flamengo. Já é o maior canal independente de clubes aqui de Portugal. Não é do Benfica, não é do esporte, não é do Porto. É um canal do Flamengo. Por isso é importante a sua inscrição para fazer o Flamengo, o nome do Flamengo, cada vez maior aqui em Portugal. Além de acionar o sininho para receber notificações sobre os vídeos diários que fazemos sobre o Mengão. Suas repercussões aqui em Portugal e na Europa de uma forma geral. Notícias provenientes do exterior. Você sabe, primeiro, melhore com mais profundidade aqui no canal Flamenguista em Portugal. Se você é rubro-negro, você não pode deixar de se inscrever nesse canal. Vamos lá, galera. Muita coisa no vídeo de hoje para a gente falar. E aí, meus amigos, é o seguinte. O nome do Flamengo, ele se populariza cada vez mais aqui na Europa. Não é raro a gente ver jogadores famosos, jogadores da primeira linha do futebol mundial, vestindo a camisa do Flamengo. Haaland, volta e meia, se vê o Haaland jogando com a camisa do Flamengo. Jogando nas suas férias, obviamente. Enfim, caminhando com uma camisa que parece que foi o Renier que deu ele quando jogavam junto na Borussia Dortmund. E ontem foi o Pogba. É isso mesmo, meus amigos. Pogba tira uma foto, faz uma selfie com a camisa do Mengão. É isso mesmo, meus amigos. E a internet foi abaixo vendo o Paul Pogba vestindo a camisa do Flamengo, né? Copa do Mundo da França de 2018, meio Paul Pogba agitou os torcedores do Flamengo nas redes sociais. Nessa terça-feira, o jogador da Juventus publicou imagens com o uniforme do rubro-negro autografado por Zico durante um treino na academia. Ou seja, meus amigos, né? O Pogba foi lá fazer o seu treininho nas férias com a camisa do Flamengo. Quem sabe aí um dia o Pogba vestindo o manto sagrado rubro-negro. O que você gostaria, meu amigo? Escreva aqui nos comentários a sua participação. Sempre, sempre, sempre é muito importante em todos os nossos vídeos aqui. Apesar das férias, meus amigos, os jogadores descansam e os dirigentes acabam correndo um pouco mais, né? É mercado, é véspera de abertura de mercado. E aí, meus amigos, Gabigol teria recebido sondagem do novo Eldorado do futebol, de um clube saudita. Atacante de 26 anos, tem contrato até o fim do ano que vem. Futebol saudita tem mexido com os rumos do futebol europeu e também está de olho em nomes do futebol brasileiro. De acordo com o jornalista Jorge Nicola, um clube do país fez sondagem em relação à atacante Gabigol. Segundo Nicola, Gabigol não teria se animado com a possibilidade de atuar na Arábia Saudita, mesmo com as enormes cifras que têm sido colocadas nas mesas dos jogadores e técnicos. Ainda não houve uma proposta oficial, mas o desejo dele é seguir no Flamengo, graças a Deus. Gabigol chegou ao Flamengo em 2019 e se tornou a principal referência de uma geração muito vitoriosa no clube carioca. O jogador tem contrato até o fim de 2024. Em breve, pode se reunir para tratar de uma renovação. Você, meu amigo, você, torcedor do Flamengo, gostaria de ver o Gabigol dando adeus e ir jogando lá com o Jorge Jesus, com provavelmente Luiz Castro, ou com o Cristiano Ronaldo, com outros craques que estão indo para lá. Escreva aqui nos comentários, a sua participação é muito importante. Como eu disse num vídeo de ontem, a manutenção do Jorge Sampaoli, cada vez menos Gabigol e Pedro terão a oportunidade de se destacar. Então, não sei, se continuar o Sampaoli, provavelmente acho que a importância do Gabigol diminuirá nesse grande clube. E aí, meus amigos, o Flamengo realmente, financeiramente, é muito bem administrado. O Flamengo poderia, sem sombra de dúvida, jogar a Liga dos Campeões. Aí você está me chamando aí, você que não é roubo nenhum. Ah, deixa de ser clubista. Deixa de defender aí a camisa que você veste. Meus amigos, o Flamengo fatura mais que gigantes europeus, como o Benfica, Ajax e Sevilha. É isso mesmo, meus amigos. O Flamengo tem faturamento maior do que grandes clubes europeus. O clube mais rico do Brasil na atualidade, o Flamengo, possui um faturamento maior que algumas forças das prateleiras mais altas do futebol europeu, como o Benfica, Ajax e Sevilha. Meus amigos, o Benfica é o maior clube português. E tem um detalhezinho aí, né? Aqui é euro, meus amigos. Uma moeda muito mais valorizada que o real. O Benfica, em euro, em euro, convertendo para o real, não fatura mais que o Flamengo. A constatação nasce de um levantamento que cruza balanços anuais mais recentes da nação pentacampeão mundial relativo a 2022. Com o último estudo da situação econômica dos times do Velho Continente, publicado pela consultoria Deloitte, com os resultados de 21 e 22, diz aí o jornalista Rafael Reis, do UOL. Meus amigos, é um faturamento monstruoso. É um faturamento que no Brasil daria para ser o time totalmente dominante. Infelizmente, infelizmente, os dirigentes do Flamengo, em termos de futebol, são muito atrasados e, teoricamente, praticamente cegos, né? Porque a nossa posição seria ser uma posição extremamente dominante. Em Portugal, em Portugal, nós temos aí um faturamento maior do que o maior clube português. Então, levando-se em conta, em faturamento, se o Flamengo tivesse competência para administrar o futebol, o Flamengo seria com facilidade também campeão português. Aí os portugueses que me acompanham aí vão ficar extremamente melindrados, mas essa é a verdade. Meus amigos, meus amigos, e o John Texor, que é amiguinho do Landim, quer tirar a joia do Flamengo, hein? É, meus amigos. Não é só Matheus França, não, né? O John Texor está de olho no craque do Mengão, que cada vez mais vem se firmando com o Sampaoli, o Vitor Hugo. É isso mesmo. O John Texor quer oferecer ao Flamengo 8 milhões de euros para tirar o Vitor Hugo do Flamengo, e levá-lo para o Lyon. É isso mesmo, né? O John Texor, de olho aqui no futebol brasileiro, não vai comprar diretamente para o Botafogo. O Botafogo ia ficar super feliz com o Vitor Hugo, né? Mas, na verdade, ele quer levar para o Lyon. É isso mesmo. Notícia aí do diário do Flamengo, 42 milhões de reais por Vitor Hugo. Primeira proposta do Lyon para adquirir o Vitor Hugo foi de 8 milhões de euros, equivalente a 42 milhões de reais. Vale ressaltar que John Texor é um dos proprietários do clube francês. Possui bom conhecimento do futebol brasileiro. O empresário norte-americano mantém relações próximas com Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, o que facilita as negociações entre as partes. Vocês lembram da briga, né? John Texor, Landim, Lyon e Wolverhampton para o João Gomes, né? A diretoria do Flamengo, inclusive, ficou com raiva, porque o garoto quis ir para a Premier League e não para o Lyon. Embora a veta de Vitor Hugo possa representar um ganho financeiro significativo para o Flamengo, a torcida fica na expectativa de que o clube consiga manter suas joias e formar um elenco competitivo para buscar novos títulos. O futuro do jogador ainda é incerto, mas resta aguardar os dobramentos dessa negociação e acompanhar o desenvolvimento do Mengão sob o comando de Jorge Sampaoli. Meus amigos, queria saber de vocês, vocês aceitariam vender o Vitor Hugo por 8 milhões de euros? Escrevam aqui nos comentários, a sua participação é muito importante. Acho o Vitor Hugo um jogador diferenciado? Não, nas categorias de base, talvez não tenha sido tendo o mesmo destaque do Matheus Gonçalves no Matheus França, mas é dos jogadores novos, talvez, o que entre com mais qualidade. Eu não venderia de jeito nenhum para uma proposta tão pequena, mas cada vez mais clubes internacionais vão se interessar pelo crack e acho que a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Se você, meu amigo, venderia ou não venderia? Eu não venderia por esse valor de jeito nenhum. Meus amigos, o Flamengo tem falado aí em contratação de zagueiros, né? Parece que o Rodrigo Caio vai deixar o Flamengo, o Davi Luiz não se sabe o que vai acontecer com ele, e surge uma oportunidade de mercado, meus amigos, que eu acho que é uma oportunidade de mercado de outro mundo, né? Um zagueiro que jogou aqui no futebol brasileiro, foi um jogadoraço, tem carreira passando aí por grandes clubes europeus e que está totalmente livre no mercado com 28 anos. Eu estou falando do IR Mina, é isso mesmo, meus amigos. Zagueiro que já passou pelo Barcelona, pelo Palmeiras, pelo Everton, né? Tem aí um valor de mercado mais ou menos de 10 milhões de euros, está totalmente livre no mercado e o Flamengo não se mexe para trazê-lo. É isso mesmo, né? O que diz aqui o jornal, o Bola VIP, é o seguinte, né? A janela reabre para times brasileiros a partir do dia 3 de julho. Muitos nomes vêm sendo mapeados no mercado para Marcos Braz, que até aqui vem procurando as melhores opções no mercado para fortalecer o plantel. O nome que está livre no mercado já interessou o Flamengo, é o zagueiro IR Mina. O colombiano não renovou com o Everton e o Palmeiras, que tinha prioridade do jogador, não quer contratá-lo para a sequência da temporada. Com isso, o jogador está livre para assinar com qualquer clube nessa janela de transferências. O atleta tinha informado que se voltasse ao Brasil, daria prioridade ao Verdão. Mas, se o Clube Paulista não o quiser, poderia conversar com outras equipes. E foi isso que aconteceu. O Alviverde não tem interesse em trazer o zagueiro nesse mercado da bola. A informação é do portal UOL Esporte, meus amigos. Mina está avaliado em 10 milhões de euros. Além do Flamengo, o Atlético Mineiro foi outro time do Brasil que procurou saber informações sobre o defensor da seleção colombiana. A tendência é que o colombiano defina seu futuro nas próximas semanas e, de acordo com a apuração do UOL Esporte, a tendência é que o atleta sem propostas de times do Brasil e da América do Sul possa continuar no velho continente. Além de Mina, que já foi monitorado por Marcos Braz em outras oportunidades, o Flamengo está procurando outros nomes no mercado para o sistema defensivo. Sebastião Bozzelli é um dos nomes que agrada a diretoria. E, recentemente, Davidson Sanches, do Tottenham, da Inglaterra, também foi oferecido ao mais querido, que demonstrou interesse em trazer o atleta para cá. Contudo, gostaria de ter o zagueiro, no primeiro momento, por empréstimo. Meus amigos, eu vou dizer uma coisa. O Mina, para mim, é mais zagueiro que todos esses. E me assusta, de certa forma, o Everton não ter renovado o contrato com ele, porque ele é um zagueiraço, ele é um zagueiraço, é um zagueiro, um porte físico excepcional, o dono da área, eu o traria. Eu queria saber de você. Você traria o Mina para o Flamengo? Escreva aqui nos comentários. A sua participação é muito importante. Meus amigos, começou a se ventilar aí, com a classificação do River Plate para a segunda fase da Libertadores, em segundo lugar, que o Flamengo poderia estar atrás de Claudinho. Que o Flamengo estaria abrindo uma negociação para trazer o Claudinho para o Mengão. Aqui, meus amigos, eu tento ouvir todos os lados. E vou também na fonte. Vou na fonte tentar descobrir, e, óbvio, fui procurar isso nos jornais russos, o que alguns jornalistas não fazem. E aí, meus amigos, na Rússia, o que se diz é o seguinte? Totalmente impossível. Não há possibilidade do Claudinho deixar o Zenit. Eu peguei um especial aqui, um dos jornais russos, dizendo o seguinte. O representante do Claudinho disse que o jogador do Zenit não irá para o Flamengo. Anteriormente foi relatado que eles estavam prontos para oferecer 12 milhões de euros por isso. O representante do futebol, Guilherme Miranda, em entrevista à Esporte24, agradeceu a informação sobre o interesse pelo seu cliente, o meia Claudinho do Zenit do Flamengo. A mídia escreveu que o Flamengo está disposto a oferecer 12 milhões de euros pela transferência de Claudinho. Claudinho pode ir para o Flamengo? Perguntaram ao Miranda. E ele disse. É falso. Claudinho disputou 30 partidas pelo Zenit na última temporada. Marcou 5 gols e deu 12 assistências. O Transfer Market avaliou o brasileiro em 20 milhões de euros. Mais cedo, o Marseille comentou a notícia sobre a possível transferência de Claudinho do Zenit. Meus amigos, eu vou na fonte aqui. Eu estou na Europa e vou na Europa. O Esporte24, ou o Esporte24 da Rússia, conversou ontem, ao vivo, com o empresário do Claudinho. E o Claudinho, o empresário do Claudinho, disse que é falso a possibilidade dele ir para o Flamengo. Então, desculpa aí a quem, de alguma forma, tentou essa notícia ou falou só com os representantes do Flamengo. Esqueceu aí de falar com o empresário do jogador também, fazendo aí, ou com o próprio Zenit, fazendo todo o circuito jornalístico para saber se realmente existiria alguma transferência. Está aí. O empresário do jogador disse à imprensa russa que não há essa possibilidade. O que é uma pena, porque eu gostaria de ver o Claudinho vestindo o manto sagrado rubro-negro. E você, meu amigo? Você gostaria de ver o Claudinho vestindo o manto sagrado rubro-negro? Escreva aqui nos comentários a sua participação, sempre é muito importante. Como é muito importante você se inscrever no canal. Hoje tem mengão, hein? Hoje tem live faz jogo, live pré-jogo, tudo o que você mais gosta aqui no canal Flamenguista em Portugal. Vejo você no próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau, tchau.